Bom, vou fazer uma música, tinha uma colega professora, a gente conversava e tudo, e depois ela começou a inventar que a terra era plana, começou a ir muito para a porta de quartel, e hoje ela está na porta de quartel, esperando mais 72 horas até agora, mas ela começou, inspirado nela, eu fiz a música da terra plana. Como se eu tivesse que defender a teoria da terra plana. Uh, 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 uh. Is, I, 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 I É plana É plana e eu provo que sim Terra que o Deus Meu Senhor fez Só pra mim Só pra mim Só pra mim Terra plana que o Deus Meu Senhor fez pra mim Vai do rio não sai Vai do rio não sai Só gira assim Feito o mar que vai Feito o mar que vai Eu sigo assim Porque eu sei Que a terra é plana É plana e eu juro Terra que o Deus Meu Senhor fez Só pra mim Só pra mim Só pra mim Terra plana que o Deus Meu Senhor fez pra mim Deus criou uma lei Deus criou uma lei Só pra mim Terra é plana eu sei Terra é plana eu sei É plana sim Porque eu sei Porque eu sei Que a terra é plana É plana e eu provo que sim Terra que o Deus Meu Senhor fez Só pra mim Só pra mim Só pra mim Só pra mim Terra plana que o Deus Meu Senhor fez pra mim Minha terra é plana que o Deus Minha terra é plana 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 que o Deus 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 Tchau, tchau.